Senhor presidente, Marcelo Lazzarini, que ora comanda os trabalhos da mesa, senhores vereadores, público que nos assiste aqui em casa, boa tarde. Eu quero, inicialmente, fazer duas ressalvas, uma delas ao meu amigo professor Gilson, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo, mas dizer para a vossa excelência que aquela água na rodoviária não existe mais. Foi resolvido, o vereador, inclusive, vossa excelência, ainda pediu na época também para que a gente corresse atrás disso aí. E a urbanizadora de Blumenau, o vereador Silvio, conseguiu fazer aquela tubulação. Então, essa foto vai ficar para o histórico do município. Não vai ter mais, pelo menos, essa água na região da rodoviária. E também quero dizer, a vossa excelência, que a nova política na Câmara está sendo representada somente por vossa excelência. Pelo menos, é o que nós estamos observando aqui, naquele momento em que foi falado por mais parlamentares do que um estar trabalhando. No dia 26, ocorreu a homenagem, na qual vossa excelência também esteve comigo, lá, vendedor Gilson. Ari, pode-se colocar as fotos? Colégio Estadual João Vídima. Foram a passagem, pelos seus 60 anos, colégio que sofreu por todas as grandes enchentes na cidade de Blumenau, e, juntamente com a sua comunidade, com os seus profissionais, conseguiu se erguer, e se erguer de uma forma até mais do que esperada. A APP dessa escola sempre esteve junto, trabalhando e contribuindo, e participando para que a escola crescesse, e de uma forma ordenada, de uma forma que veio até a enaltecer. Ela já teve premiações, inclusive, no Enem, premiações aí, nível brasileiro, na condição do estudo. Eu quero parabenizar novamente a todos os profissionais, professores, o diretor Cornélio, que ora dirige essa escola, a todos os diretores, e é uma honra para mim, como eu falei lá, poder ter sido aluno dessa escola e voltado lá, para estar fazendo essa singela homenagem aqui da Câmara de Vereadores, representando não somente o nosso gabinete, mas sim todos os vereadores da cidade de Blumenau, que são todos combativos aqui, no que diz respeito, e quando se fala de educação, todos formam um coro só. Falando em educação, eu recebi hoje no meu gabinete, e também, novamente, convidei o vereador Gilson, já até porque, na condição de um dos professores, e que se preocupa muito também nessa questão das creches privadas, nós tivemos uma reunião com as professoras das creches particulares do município de Blumenau. Que um dos assuntos que foi pautado, e não deixa de ser um assunto de grande relevância, é a condição que o governo federal está impondo agora para os municípios, o vereador Silvio Zimmermann, o vereador Matias, o não convênio mais com as creches particulares, e também não mais com as creches domiciliares. Antes de dar continuidade à minha fala, autorizo a parte ao vereador. Presidente. Presidente. Muito obrigado, vereador Gilson. Vamos ouvir, então, e ao parte com autorização do vereador Almir, o vereador Gilson de Souza. Vereador Almir, quero lhe dar os parabéns, primeiro pela preocupação que o senhor vem tendo com a área da educação. Essa moção que o senhor deu ao Colégio João Vídima, mais do que merecido pelo trabalho magnífico que tem tido a PP, enfim, todo o grupo escolar do João Vídima, em que eu venho acompanhando vários amigos lá que trabalham. E depois também esse encontro com essas empresárias, enfim, com essas pessoas que produzem aqui pela nossa cidade, a preocupação com a educação. E o senhor viu, não é, presidente, como falta só um pouquinho de atenção por parte delas, e elas estavam desesperadas porque tentam procurar aqui, tentam procurar lá e ninguém para ouvi-las. E obrigado por ter me convidado, faço questão de participar sempre e quando puder, nessas causas, para poder ajudar. E parabéns, mais uma vez, para o senhor realmente se preocupar e olhar e dar voz para quem realmente, muitas vezes, lhe é negado. Obrigado, Inclua. Só fala o meu pronunciamento. Ouça a parte, novo vereador. Também com autorização do vereador Almir, ouvimos em aparte o vereador Ito. Vereador, parabéns pelo tema sobre creches domiciliares, particulares. Vereador, só imagina a dificuldade. O governo federal quer cortar esses convênios. Creche particular e creche domiciliar. E também não repassa recurso para a construção de novas creches. Só imagina a dificuldade. A dificuldade do governo federal. Então, eu acho que está na hora dos deputados federais começarem a bater mais firme lá em Brasília, porque cortar convênio com creche particular e creche domiciliar e não manda recurso para fazer novas creches. Então, é complicado. Mas parabéns pelo seu tema. Obrigado, vereador Ito. Incluo essa fala ao meu pronunciamento. E quero dar continuidade, como eu estava falando das creches particulares. Nós estamos aí tratando uma condição que é possível, que a gente já tomou como exemplo os municípios de Itajaí e Balneário Camboriú, também Joinville. Não se pode mais ter essa... O poder público não pode mais ter esse trabalho junto com o poder privado, mas pode-se fazer um chamamento público. E nós vamos trabalhar agora, vamos conversar com a nossa secretária, da educação, que sempre nos atendeu prontamente quando se trata das demandas da nossa sociedade. E tentar um esclarecimento e ver a possibilidade, vereador Ito, como o senhor bem falou, de se fazer esse chamamento público, que dentro dessa modalidade, o município vai poder estar contemplando essas creches particulares e vai poder contemplar também essas crianças que, por hora, não estejam matriculadas ou não estejam dentro dessas creches. Quero agradecer a todas as... Me concede também uma parte? Com certeza. Vereador Almir e os demais colegas vereadores que trazem essa preocupação com relação à questão das creches. Eu, particularmente, tenho um entendimento, e também cheguei a discutir isso já com a secretária, e acredito que é uma alternativa. Nós precisamos, sim, ampliar o número de vagas, mas também nós precisamos, vereador Almir, e a fila única não tem esse tratamento, garantir que realmente quem tenha a pior condição financeira, ou seja, aqueles que realmente são desassistidos, que não têm condição alguma, que ganham um salário mínimo, às vezes o marido e a esposa ganham cada um um salário mínimo, esses que realmente tenham preferência no acesso a essas vagas. Aí a própria Secretaria de Assistência pode ajudar a fazer um ranqueamento para que a gente, preferencialmente, dê essas vagas a quem mais precisa inicialmente, e também faça isso, sem dúvida nenhuma, e é importante a abertura de novas vagas para efetivamente garantir o acesso a todos. Parabéns, vereador Almir. Incluo a sua fala ao meu pronunciamento. E, por fim, quero dizer que nós vamos estar junto com essas creches, bem como também tentar uma solução para as creches domiciliares, para tentar resolver a demanda do município, trabalhar em conjunto, vereador Bec, com o Executivo, trabalhar em conjunto com a comunidade, para que nós tenhamos o resultado final esperado por todos. A criação de mais vagas, a criação e a condição de termos as nossas crianças sendo assistidas, seja no município, seja no privado. Quero falar também e agradecer e parabenizar o empresário do loteamento que fica lá na Fortaleza Alta, que cedeu aquele espaço e o município, na verdade, está sendo o interlocutor dessa situação, para que o batalhão da Polícia Militar possa colocar os seus grupamentos de PPT, ROCAM e o CANIL. Uma região que precisa muito, vereador Ito, que tenha mais densidade dos nossos policiais, que lá vai ser feito um trabalho que vai dar um pouco mais de segurança à região norte. Eu sei que, para que isso tudo aconteça, é um longo caminho, mas o terreno está cedido, teve uma participação do empresário do loteamento, bem como a maior participação é do município, essa preocupação de nós termos um local para esse batalhão, para esses grupamentos especiais poderem fazer seu treinamento, poderem fazer sua preparação de estar aí, verdadeiro Becker, agindo na comunidade, fazendo o excelente trabalho que vem fazendo. E com essa área que eles vão receber agora, eles vão ter a condição de estar treinando cada vez mais. E nós, militares, sempre tivemos essa prerrogativa de dizer treinamento difícil, combate fácil. Então, eles vão ter aí essa área para poder estar desenvolvendo todo o seu trabalho, estar desenvolvendo todo o seu treinamento para poder cuidar da nossa comunidade, que é o bem maior de uma cidade, que é o bem maior da nossa sociedade. E, para finalizar, eu quero agradecer que também não é só de trabalho que os parlamentares fazem, mas também agradecer à equipe dos amigos do Muff, que fizeram uma excelente costela aí no final de semana, me convidaram para ir lá e lá eu pude receber de vários amigos que estavam lá, do Daniel, do Juliard, do Jonathan, do Silvio, do Rafael e os outros que estavam lá, os agradecimentos e os parabéns pelo nosso curto tempo que estamos aqui no mandato e o que nós viemos fazendo com interesse direto ligado à nossa sociedade. Senhor presidente, por incrível que pareça, senhores vereadores, não fiz a utilização de todos os meus 11 minutos e quero agradecer a todos nessa tarde de hoje. Tchau.